Muito bom. Doutor Voltante, pode dar uma mudadinha no teu, que às vezes dá uma raspada. Acho que é a gola da camisa, né? É, na gola da camisa. Próxima pergunta aqui do Richard Aquino. Psicóloga, dois anos de experiência. Consegue aplicar pela habilidade especial, doutor? Não sei, não estou rindo. Você não, viu, Richard? Eu entendi. Eu acho que chamou a atenção o fato de dois anos de experiência. Veja, um dos critérios da habilidade excepcional é você comparar os profissionais da mesma área, alinhá-los um ao lado do outro e verificar quais estão significativamente acima da média. Quais as contribuições que você deu para a sua categoria? Como o psicólogo é considerado um membro das profissões e você tem uma licença especial, em teoria qualificaria para EB2, mas para a NW é outra história. Então tem que ver o que você fez em dois anos, qual a sua relevância dentre os outros psicólogos. Quer dizer, você é referência para a maior parte dos psicólogos, você está significativamente acima da média. Então esse é um erro conceitual comum, Paulo. Muitas pessoas acham que você tendo um bacharelado como advogado, engenheiro, psicólogo, contador, enfim, o que quer que seja, você já qualifica para o EB2, NW. Não é verdade. Essa é metade da história, ter um diploma de bacharelado. Eu quero ver onde você se situa. Eu te explico por quê. Você acha que, no teu exemplo, que todos os psicólogos do mundo, não só do Brasil, hein, do mundo, 200 países no mundo inteiro, todos os psicólogos do mundo poderiam emigrar para cá e receber gruncar? Não faz o menor sentido. Então eu tenho que comparar os psicólogos e determinar quem está realmente acima, significativamente acima da média. E aí que está o segredo do processo, e aí que está a dificuldade de enquadrar a maior parte das pessoas nessa modalidade. Soa muito conveniente, é verdade. É uma solução que você fala, puxa, caiu como luva. Eu preencho três daqueles seis requisitos. Mas essa é metade da história, gente. Não é a história inteira. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que eu falo. Senta com o doutor Walter Sanzo. Você senta com o que você quiser. Eu falo com o doutor Walter Sanzo que é o que eu confio, que está aqui no canal Perguntas, já tem cinco anos, que eu conheço o escritório, nunca mudou a dona do prédio dele onde ele está. Esses caras que ficam mudando, mudam até de nome a empresa. A gente teve vários. Pessoal, cuidado. Cuidado. Estou aqui para gerar polêmica e criar nome, mas cuidado, investiga-se. É muito mais interessante. Pô, nós brasileiros, nós inventamos o pingo na gota d'água. Então você sabe se você é especial ou não. Você sabe se o teu negócio dá ou não. Você sabe. Você sabe. Mas senta com o doutor Walter Sanzo, fala a real, joga a linha que foi o doutor Walter Sanzo, essa é a minha situação. E ele vai te falar que você dá ou não. Ele quer que dá. Ele quer que dá. Talvez não dê um e dá outro. Talvez não dê um ou outro. Mas se você fizer, dá uma viradinha aqui, uma torcidinha aqui, lá na frente, o que vai dar? Ele vai te explicar o caminho. Eu conversei com várias pessoas que já conversaram com o doutor Walter Sanzo. Eles entram que estão comigo e falam, Paulo, falei com o doutor Walter Sanzo ano que vem que vai fazer isso e isso. Ele falou que esse é o caminho. Falei, então vai. Ele falou, é.